MÚSICA 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 กับข้อสูงมอตริงออนแอร์ค่ะ ในช่วงของกุรูมอตริงนะคะ ในช่วงนี้อย่างที่เกลิ่นกันเอาไว้ค่ะ ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม ความเคลื่อนไวของตลาดรถหรูนะคะ ถ้ายอย่าง SUE ที่ถือได้ว่าเป็นรถแบรนดระดับหรู ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ก็ไล่เรียงกันสั้นหน่อย จริงๆก็คือ เราจะพูดถึง Lexus RX ผมกลัวว่าเดี๋ยวจะพูดในตลาดภาพรวม แล้วมันจะยาวไป สำหรับในช่วงเทสดายก็เลยแบ่งมาเป็นช่วงนี้ ก็มาดูตลาดรถหรูในภาพรวมสั้นหน่อย แล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจริงๆนะครับ สำหรับ Major Brand หรือแบรนด์หลักๆที่ทำตลาดในเมืองไทย ถ้าคุณพูดถึง Major Brand แบรนด์หลักๆ ก็จะต้องมาแล้วล่ะ Benz Mercedes-Benz BMW บิวในหัว แล้วก็มี Lexus ตามมา คุณคุณมัยเหนืออาจจะมี Volvo ใช่ค่ะ แล้วพวกที่ตามมาก็จะเป็นพวก Land Rover Land Rover Land Rover SUV กลับมาพูดถึงแบรนหลักๆ พอเราพูดปุ๊บคุณตุ่นก็ต้องคิดเหมือนกัน Benz BM Exus One-Vo Land Rover ไล่เรียงนี้ก่อนของผู้ชม กับแม่ๆสัปดาศที่แล้วเราคุยกันเรื่องงาน BMW Expo ที่ BMW จัดงานที่ Central World ก็มีโอกาสได้คุยกับประทาน ประทานนี้เขาแบบชิวๆมากเลย สบายๆ คุณมัทธิษฟ้าบก็บอก ประหาทดหูมันแบบทวัยสบายช่วงนี้ ดีนะที่คุณ เป็นคนที่ออกเสียงเขาถูกต้องเสมอ ถ้าให้ดีฉันออกนี้ก็งงทุกทีเลย ชื่ออะไรนะครับ Best Tear Fart เป็นคนยิรมันไง คนยิรมันออกเสียงยาก เรียงไม่ถูก็ไม่ต้องทำข่าว ต่อต่อ คุณ Mathies เนี่ย คุณ Mathies ก็บอกว่า ตลาดรถหูเนี่ย ก็เหมือนเดิมอคุณชมพิมไม่ค่อยได้รับผล กระทบจากพิศเศรษกิจเท่าไหร่ เพราะคนซื้อมีกำลังหรือแล้ว เพียงแต่ว่า ในช่วงนั้นมันมีรถ ที่ออกมาตอบสนองความต้องการเขาได้หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่า ช่วง 2-3 ปีหลัง ค่ายรถหรือจัง Mercedes Benz หรือ BMW ออกรถกันมา งง หลายรุ่นหลายแบบ หลายแบบโอ้โห ก็มีรถพร้อมแบบความต้องการ และเรื่องการทำราคาใหม่ เรื่องการสื่อสารภาพรักษ กิจกรรมอะไรต่างๆ ก็ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น คุณ Mathias บอกว่าตลาดรถหรูก่อน ตลาดรถหรู 7 เดียนที่ผ่านมา ขายไป 1,000-1,200 คัน เกิบโต 13% นี่คือตลาดในภาพรวม ส่วน BMW เอง ถ้ารถ BMW โต 7% แยกมาเป็นder Mini ข้า คูอ่ะ นี่ครับก็ถ้าหรับมัน tôกันหมด และถึง 보시นปี ตลาดรถหรูก็น่าจะรถเกิน 2,000 คัน ซึ่งถือว่าเยอะ ปีทีแล้วจบอยู่ประมาณ 2,000 ปี สำหรับตลาดรถหรู ยอดขายรวมอยู่ประมาณ 2,000 คัน ปีนี้เค้าก็มองว่าไม่ต่ำกว่า ปีทีแล้วแน่ๆ aven為G suggestions e de volta a 20 mil anos de atualização para poder ver o que é o que é bom A gente vê que o exemplo que o que é que o que é que tem o que é que é o que é. Quem quer que tem produto que tem produto é que você quer que é. Se você já está vendido. Se você já está vendido. E se você está vendido. Se você está vendido na linha SUV. E aí você fica em um tipo de serviço para comprar mais um pouco. Pois é, não é o que é que é o que é a cada um, assim que o tempo, se você está vendido na linha de SUV, E aí porque o HWP é uma nova marca que tem todo mundo e do mundo, não é que se tornega de rosto da rua ou de rosto de rosto de rosto de rosto de rosto. mas mais grande, mais grande, mais grande e mais grande. no tempo, isso é o marido de rosto de rosto. então, no momento em ter uma vez, depois de ter um dia de rosto de rosto de rosto, por que esse tipo de rosto, depois de ter uma vez de rosto, porque o pessoal é um dia de rosto de rosto de rosto de rosto em novo, Então, o que é a tecnologia da tecnologia, é muito abençada. Isto que me ungiu. Eutei a alta frequência e altaannya é a total de 1 mil concomitância. Eutei o que no motores do renda de bateria. Olha aqui é um recorte de crianças. Pode ser fechado para? Sim. Aqui é a boa coisa. Então eu vou dar. É tão legal, então eu vou dar um leve um ação. Que é um uso de uma empresa especial. coś em reverse ou Less Code signaling melhor isso mais nem collved assim institution foi eu Então eu não né eu osso-fato, no체 do Tian na terra é uma vez que vai em casa para SUV é uma coisa que eu queria sim, sim aqui é um lugar sem por que essa questão de um produto que faz mais alguma coisa então eu vou estar passando com SUV por que eu vou começar a fazer um pouco de um presente E aí X 1 era 2, o que ganha de nitratão. O que ganha de prate-b Feliz das pen journalistas. O que ganha de agarrar oeda. O que ganha de graph, temos que ver o que ele precisa. Prelha de exemplo, para o que ganha de technologia X 1. O que ganha no final, o que ganha do mercado. flores para fazer o sinal do que é um dos uma linha de frio no frio no frio é um de accepted em o sol naット , essência de alfante de alfante, mas acríacko uma linha de mobilidade de alfante , do que ser real Espresso que é o que eu acho. É o trabalho para usar plataforma como o Series 2 Active Trader e Grand Trader Que estão nas boas lá, em que não se escondei doье o Grand Trader Por isso é o ними. MPV, Mini van Essa é oнегоç de vídeo, Emessante. Isso seria SUV. Algumas são saV. Se preparar o ano. Pai para o ano. Emêtrene, a ampliante do seles luz 2 litros. E-pensante na oloven na oloven nela. Intequi a terno mais de resplê. E-Drive. É o que ela está sendo criada de um comparação. Isso é um pouco mais um bom e-Drive. Então, a gente vai criar um comparação para fazer o O-Drive. Um número de 1. O-Drive. A gente vai criar um comparação para o G-V. O que eu vou criar um comparação para a C-Tripe. É um comparação para um comparação para o G-V. É um comparação para o G-V. Um comparação para o G-V. tem o o É que se tornou o último tempo, mas, o do G6 e-Dry, o G5, o G6 e-Dry 40e. Então o G7, o G9 e-Dry 40e, o G9 e-Dry 40e é um ano? Mas por exemplo para fazer o G8 , a G9這個 18, o G9, o G9 e-Dry 40e. Vamos lá? É que vai ter a cada 6.000 euros. mais que que são mais bons critically vou dar uma série de equipe poca é uma série de veja que é um aqui é uma série é o menos 20 mil para o mesmo você tem um um essa é mas tudo o o quilômet mega Esse número Virtual 1 X5 Limita frequency a carro vai estar bem o x5 de acordo com essa a gente vai estar bem .vrk é uma nova vizinha .vrk o x5 que você vai estar linchando com o x5 de acordo com a .vrk veja . seja que todos gostam de servir de su怒ure e cêssele, lhe usar mais Eita é um SUV, um clara GLA, Mercedrinas Bens, embalão, que não vai ter de fr talked about and the artístico em lala kastora. Ovo, é um grande barra. Não precisa pra realmente entrar em frente, mas não tem um grande barra de fr Tada, mas eu não sei se não conhece nada. Mas eu não sei se pode que esta no cheia, Porque Mercedes-Benz ainda foram vendidos por conta do mercado Terminou um prazer Quando o mercado tendem um mercado Então ele dizia que a gente vai te fazer sim uma pequena l Mondação de novo está Irajen de moveir E ainda está MU489-1.6L turbo CBU, àsiam 147,000 Watt Do que há isso a perfeição para homenagem? É... É... F tantas... É... Previdar emção? Então... Você tem que terISSION'S COVERA que tem pessoas... Out 60mm... ROO, então, ele também está forte. Claro... Abs처... Porque... Com acláss, e-class, s-class... Uavam... 300... Hibit . Para ser diesel e-mortem. Mas, a questão do que está a 38cm de outáhá... É que o produto de digitalização é que o produto de China terá alguma coisa vai achar melhor! Não só não é o produto? уст... Jane Franko Irving, mato, 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 mato. Obviamente tem uma coisa que eu tenho. Enquanto, tem uma coisa que eu machina, mas é uma garota que eu tenho. Tinha um, aprendizou um pouco de forma. Mas é um pouco sem apresentar o alinhão, mas é uma garota que eu tenho alegria, mas enfrente, mas eu acho que eu tenho uma garota que eu tenho. Mas eu acho que o alinhão vai conseguir, eu tenho um o alinhão para entrar, para o alinhão e fazer uma garota, mas eu tenho um o alinhão para, mas eu acho, E aí a vhv sobre isso são os SUV vhv DL que vem aqui o que é que tem a estar com as 28 anos e como vai vai agora vou fazer um ponto E o que está no arrocinado o que é SUV compact o que é o que é o que é é SUV X3, o Lexus NX, o Volvo XC60. Mas no Vinícão, o GK então, o GK, o GK que eu tenho aqui, Mercedes-Benz não conseguiu GK, porque é o valor da propósito, mas na época, o mercedes-benz, o mercedes-benz, querendo distância de 2023 a 2021 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 a 2021. tecnológico. E aí Que é isso Que é gravávido E aí Então, E aí E aí Solmatic. A prévisa de 3,000,000,000 M$. 3,000,000.000 M$. Econseless which pagam. É um parouco queira a Mercedes-Benz que é SUV. Escampo a 40,000,000 M$. Econseur-quid-luxus Rx. em relação ao Lexus, Rx Model Chain, em torno a partir de NIO YORK, Deuteronômio S.A.Y. e.g. 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 e o x-450H, a Ford v6-400L, a Ford V6-300L, que é um modelo, para fazer de volta a Volkswagen. O modelo 9, ou modelo que atribuia. É o modelo render de volta a new four e-rx-270 e o que retains, e a Ford v6-300L, que atribui a Ford v6-300L, que remunerou 2,5L. Este é o carros traduí com o Lexus. 2 alunos ainda tem como é. Mas são prédio de umgulho para fazer o que é melhor para fazer isso, que é o que eu vou fazer por isso. É o que você consiga de umgulho para fazer. para fazer o caso de umgulho para o que você quer. Então, o que você está fazendo, vai fazer o caso das novas emenda. E o que você pode ver. É que você pode ver o caso do outro. Em seguido. Apesar de umgulho para o caso. para testar a ameaça com Lexus RX. Obrigado por assistir.